Professora, enquanto especialista nos estudos das mulheres, a gente percebe que historicamente a mulher sempre foi colocada em segundo plano. A gente observa isso até em uma das suas obras. Na Grécia já havia uma sociedade nitidamente machista. Houve avanços hoje em relação a essa condição? Historicamente falando, nós vamos ver que não só na filosofia grega, mas também no campo especialmente religioso, no campo médico, no campo jurídico, a mulher foi sempre desqualificada. Nós não temos tempo para isso aqui, mas eu acho que as leis brasileiras, as constituições brasileiras, os códigos civis brasileiros demonstram muito bem o lugar que era dado ao feminino. Eu acho que como nós estamos agora em 2002, eu quero dizer como especialista realmente no trabalho das mulheres, nós tivemos muitos avanços, muitos avanços. A nossa vida não é mais como a vida das nossas avós, mas também nós tivemos retrocessos e tivemos também permanências. E eu gosto de falar sempre que uma das permanências nas histórias das mulheres se chama patriarcado. O Brasil é admirado no mundo inteiro pelas leis que tentam coibir a violência, pelas leis igualitárias, como Maria da Penha, como a lei anti-feminicídio, e ao mesmo tempo é o quinto país do mundo que mais mata mulheres. É o primeiro país do mundo que mais mata LGBTQI+. Então eu considero isso não somente um retrocesso, como uma permanência. Então assim, a violência incide muito em relação à mulher hoje, se a gente for comparar em tempos passados. Eu acredito que, para mim, esse é o grande tema das mulheres, a violência contra as mulheres. Eu acredito isso em especial ao Código Civil Brasileiro, de 1917, aplicado nesse ano, mas que é um código que vai ser aplicado no Ocidente inteiro, que é copiado do Código Napoleônico, que ele vai instaurar a incapacidade relativa da mulher casada. Em 1962, se institui o Estatuto da Mulher Casada, que retira essa minoridade da mulher. Mas na cultura, nas mentalidades, ainda continua o corpo da mulher sendo uma honra masculina. Mas para mim, a grande questão, hoje e ontem, da história das mulheres, é a violência contra as mulheres. E mais uma coisa, mulheres, e as mulheres apanham do barraco ao castelo. Aí não tem divisa de classe, de etária, de raça, nem nada. Mas essas namoradas, noivas, esposas e amantes, elas apanham, elas sofrem violência. Quem morre é a ex-namorada, a ex-noiva, a ex-esposa, a ex-amante. Falando assim, nas barreiras para que essa condição melhore a favor da mulher, a violência é uma barreira, e quais são as outras barreiras? Eu acho bom a gente falar assim, que a barreira do campo político é uma coisa muito séria. Nós tínhamos, até, temos ainda, até agora, uma mulher governadora no Rio Grande do Sul. Então eu acredito que o impeachment da Dilma, para a história das mulheres, é fundamental. Ela cai por ser mulher, por ousar esse cargo. Gente, de 1.500 a hoje, a única mulher que nós temos... A Michelle Perrot, que é uma historiadora que eu gosto muito, ela vai dizer que existem três bastiões de resistência, né? A entrada das mulheres, que é o exército, que eu acho que não é mais. A igreja, que continua sendo, porque ainda ela gasta, cria calos na mão, varrendo, coletando, né? Mas a palavra do poder ainda é masculina e a política. Nós estamos vendo hoje uma nova revolução feminista, como elas chamam, que é a revolução do Irã, aonde uma juventude vai para a rua, porque elas não podem, as meninas, as moças, não podem usar calças, não podem cortar os cabelos e são obrigados a usar o lenço, né? O véu na cabeça. No caso do Afeganistão, a maior violência de todos, quando a mulher, para mim, usa a burka. Para mim, isso é de uma violência, uma mulher que não consegue enxergar o mundo, não consegue enxergar os pés, né? Exatamente. Até ia entrar nessa questão da onda conservadorista, que está varrendo o Brasil agora, né? Isso é uma ameaça também, pode haver um retrocesso nos direitos das mulheres, né? E eu lembro que quando o Cunha era presidente da Câmara em Brasília, sabem quem é o Cunha? Aquele que foi preso, né? Quando estava se discutindo, olha o que eu vou dizer agora, estava se discutindo a questão de tirar de crime o aborto, ele disse em alto e bom som, o corpo da mulher não pertence à mulher. Então, se isso não é o patriarcado, vários homens decidindo ali o que a mulher pode ou não pode fazer com o seu corpo. Você vê alguma maneira de combater essa violência? Essa questão de gênero nos planos era um lugar perfeito para nós trabalharmos nas escolas contra o preconceito, contra a violência, contra a gravidez de meninas, contra o assédio de meninas. E eis que daí somos surpreendidas por uma questão chamada ideologia do gênero e ao lado dele vem escola sem partido, que também o seu grande foco é criminalizar a questão de gênero e que vai tentar retirar de todos os planos a palavra gênero. Então, a impressão que dá às vezes para mim como historiadora que sou é que existem forças que não querem permitir que a mulher tenha um lugar igual aos demais.